Não importa se você está acima do peso, não importa a sua idade, não importa quantos relacionamentos fracassados você teve até aqui. Isso não é importante. Importa como você vai passar a se tratar internamente a partir de agora. Quais as coisas que você escolhe pensar sobre você? Quais as coisas que você escolhe pensar sobre relacionamento? Escolhas que você faz sobre o que você vai dizer sobre relacionamentos? A vida é pautada em três níveis de criação. Pensamento, palavra e ação. Quando você vai revertendo essas três etapas? Não importa por onde você comece, se é pela reprogramação desse pensamento raiz, desse pensamento gerador, ou se você vai começar a agir de forma diferente e também chegar nos pensamentos. Dá para fazer das duas formas e das duas formas simultaneamente. E isso vai gerar resultados extraordinários na sua vida, mas você tem que decidir. Se você está aceitando uma relação em que o cara não quer estar com você, que ele nitidamente deixa claro que o seu perfil de pessoa não é o perfil de pessoa que ele busca. Ele não fica feliz de fazer com você as coisas que você gostaria de fazer com alguém. Então não é ele, querida. Não insista. Não tenta dar murro em ponta de faca. Não tenta obrigar as pessoas a fazerem o que você quer fazer. Faça o que você quer fazer e a pessoa certa vai aparecer.